A cirurgia robótica utilizou o robô da Vinci-Z, um dos mais modernos do mundo. É uma das tecnologias mais avançadas da medicina atual, permitindo procedimentos menos invasivos, maior precisão e recuperação acelerada dos pacientes. É um procedimento realmente diferenciado. É um procedimento em que o paciente usufrui de uma tecnologia com mais precisão. No pós-operatório ele tem uma quantidade de dor menor do que o habitual, quando se faz por videolaparoscopia, e uma recuperação mais rápida. Dr. Glauco Álvares, além de acompanhar o procedimento cirúrgico, foi um dos médicos organizadores da sétima edição do Bariátrica Sul Cirurgia Robótica, evento que teve na sua programação a transmissão ao vivo de uma cirurgia realizada pelo médico Luiz Alfredo Almeida. É uma cirurgia tradicional de vídeo, é que a movimentação na parede abdominal do paciente é menor. Então isso permite com que a musculatura da parede abdominal não seja tão exigida quanto numa cirurgia videolaparoscópica. O médico ainda reforça que o procedimento realizado em Santa Maria mostra o avanço da cirurgia robótica e colabora para tornar a cidade referência nesse tipo de tratamento quando se pensa em cirurgia bariátrica. Não só nesse sentido atual, que é da melhoria no momento, mas a cirurgia robótica, ela agora já está sendo usada junto com a inteligência artificial. Então os próximos passos é o robô, agora o cirurgião comanda o robô. A próxima geração vai ser a inteligência artificial comandar o cirurgião para que ele faça movimentos e atitudes mais precisas, tentando aumentar a precisão do ser humano. Isso é uma evolução que já está por vir aí no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.